Um peregrino sou aqui, pois o meu lar está no céu Em breve irei viver ali, unido aos fiéis de Deus Que alegria sem igual, há de sentir meu coração Terei repouso eternal, no fim da peregrinação Fim dando meu peregrinar, irei a pátria eternar Darei louvor e sem cessar, a Deus o Pai Celestial Que alegria sem igual, há de sentir meu coração Terei repouso eternal, no fim da peregrinação Inibalável galardão, lá no céu vou desfrutar Da divinal consolação, junto aos fiéis irei reinar Que alegria sem igual, há de sentir meu coração Terei repouso eternal, no fim da peregrinação Oh, amém Amém.